Então, um imóvel acabou de ser anunciado em Anaheim. Eu vou mostrar pra você, pode ser um ótimo negócio. Tem quatro quartos, dois banheiros, quase 120 metros. Está com preço bem baixo, estão pedindo 350 mil. Um monte de coisa? 350 mil? É, mas a única coisa é que está sendo vendida no estádio. Ela tem um inquilino lá, sem visitas, então não podemos entrar na casa. Somente pagamento em dinheiro, ofertas devem ser feitas até amanhã. Está me parecendo super inflexível. A casa fica virando à esquerda e eu acho que a gente não devia estacionar na frente da casa. Assim, a gente dá uma olhada na casa e ninguém vai ver. Não deveríamos estar aqui. O anúncio dizia claramente, não perturbe os inquilinos. Então, temos que ser bem discretos. Sei que estão pedindo 350, mas por não podermos ver a casa por dentro e ela ficar numa rua movimentada, gostaríamos de fazer uma oferta de 315, o que acha? Tá, vou passar oferta para o comprador. Não garanto nada, mas vou ver o que dá pra fazer. O vendedor conseguiu que o inquilino liberasse o imóvel e isso levou um mês. Finalmente, vamos encontrar com o nosso empreiteiro na casa para ver o que compramos. Essa é a hora da verdade. Ai, meu Deus. Isso é nojento. O cheiro está horrível, gente. Ai, Eca! Nossa, tem baratas em todo lugar. Temos que limpar a casa toda antes de pensar em projeto. Não consigo nem pensar. Aqui é a sala de estar? Sala de estar. Está muito nojenta. Mas o piso está bom. É, bastante trabalho. Essa parede tem que ser demolida. A casa parece menor por causa dessa parede. Não podemos tirar totalmente a parede porque precisamos manter o espaço de parede na cozinha para os armários e bancadas. Mas se a gente aumentar a abertura, podemos colocar um balcão que vai acrescentar uma enorme funcionalidade ao espaço. O que aconteceu aqui? Essa é a suíte? É. Uma coisa positiva é que tem um banheiro privativo na suíte. Eu não vou entrar aí, não. Tá imundo. Vamos tirar tudo isso. Vamos tirar essas tralhas. A gente tem que se livrar de tudo isso aqui. Esse cheiro é horrível. Dá nojo. Vamos olhar lá fora. Nossa, olha só isso. Eca. Caraca. Essa casa está muito nojenta. Ah, sim. Mas no fim, ela vai ficar uma linda casa para uma família. Tá, quando não tiver mais insetos caindo na minha cabeça, eu vou conseguir ser otimista, mas... Tá certo, então precisamos ver tudo. Precisamos dar uma olhada naquela abertura na parede da cozinha e ver se podemos abrir mais um pouco para ficar tipo uma península. Isso vai fazer uma enorme diferença na casa, com certeza. Eu sei que tá podre. Vamos dar um jeito nisso e vai ficar muito legal. Eu sei que tá com a minha cabeça, com a minha cabeça, com a minha cabeça. A primeira decisão que tomamos foi abrir a parede. Ficou bem mais leve e bem mais claro e acabou abrindo uma área para refeição bem ali. Sem as tralhas, é uma sala bem grande. Agora dá para ver direito. Os insetos foram embora. Infelizmente, não. Ah, eles não foram? Por quê? Não. Por quê? Por quê? Eles são resistentes, olha, estão em toda parte. Lá em cima. Então, vamos ter que chamar uma empresa de dedetização. Tá bom. Essa casa estava tão nojenta que nem conseguimos fazer o orçamento da reforma. Mas hoje vamos ver tudo, fazer o projeto, o orçamento e ver como vão ser as coisas. Então, eu queria ver com vocês que tipo de armários vão querer, que tipo de bancadas e qual tipo de acabamento. Essa casa é muito básica. Não faria sentido a gente usar material caro aqui nessa casa. Tá bom. Não teríamos retorno. Se mantermos esse piso branco... É, vocês poderiam limpar. Enquanto a casa está sendo dedetizada, ninguém pode ficar dentro. A reforma teve que parar e estamos pagando para a equipe ficar à toa. E aí, beleza? Beleza. Tenho uma carta pra você. Carta? Nossa. Essa casa tem uma dívida. O proprietário anterior não pagou o serviço. Eles não pagaram as pessoas que fizeram o telhado. O proprietário anterior fez um telhado novo e não pagou os empreiteiros pelo serviço. Como somos os novos proprietários, somos responsáveis pela dívida e não podemos vender a casa até quitarmos. É a pior coisa que podia acontecer. Muito legal. Eu gostei dessa bancada. Dá pra colocar pratos ou passar as coisas e ainda abre e dá pra ver a sala de estar da cozinha. Eu gostei como as decoradoras fizeram porque definiram os espaços. Determina uma área de jantar e essa aí é a sala de estar. Muitas pessoas não percebem o potencial que elas podem agregar a uma mesa que acomoda quatro pessoas e dois sofás. Então é importante a decoração. Acho que acrescentou valor. Olha só o granito. Olha que cor legal. E é tudo aberto e dá pra ver a outra sala. Ah, nossa. Que lindo. A vista é demais. Caramba, maravilhoso. É, é gostoso. Ai, olha o granito. Combina com o da cozinha. É. Olha o detalhe. O nicho, é. É, o nicho. Eu gostei. Fizeram um bom trabalho nessa reforma completa. Ótimo. Tudo limpo e novinho. E tem lugar para todos os seus produtos de limpeza. O tamanho do quintal é muito bom. Esse seria o primeiro imóvel de vocês? É. Com certeza uma casa ótima. Com certeza. É, é. Muito linda. É bem aconchegante. É muito bom. O que acharam da casa? Nós gostamos. É muito bonita. Já receberam ofertas? Hoje é o primeiro dia no mercado, então ainda está disponível. Então, sucesso total. Tivemos um movimento bom e as pessoas realmente gostaram. da casa. Os compradores de primeiro imóvel adoraram, então acho que vamos receber algumas ofertas. Claro que vamos receber ofertas. O que a gente usa hoje? O que ela está assistindo? Pressetitulado bem- opens? O básico é o segundo. Booo? O que eu vou fazer a Valor sobre o valor sobre o valor sobre a Valorada.